Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando rave eu mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruinvinha do Rabetão Dançando o review Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o copô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra chamar do swing Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra vai ser só colocadão 0849 99467771 É a FAMPA Produções